Ele tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir Numa outra brincadeira, passam mesmo à beira, sempre sem falar Uns olhares envergonhados, e são namorados, sem ninguém pensar Foram juntos noutro dia, por magia, no autocarro em pé E ele já lhe disse a medo, o meu nome é Pedro, e o teu qual é? Ela corou um pouquinho, e respondeu baixinho, sou a Cinderela Quando a noite o envolveu, ele adormeceu, e sonhou com ela Então, bate, bate coração, louco, louco de emoção A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor O teu primeiro amor Obrigado.